Isaías 49,15 Porventura, pode uma mulher esquecer-se do seu filho que cria? Que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Amado ou amada do Senhor, essa semana alguém me pediu para que eu resolvesse algo para ela. E na hora que eu recebi aquele pedido, aquilo tocou meu coração e eu disse, eu vou resolver. Eu vou fazer o possível para resolver para você. Enquanto eu conversava com ela, eu falei aquilo com tanta certeza que eu ia dar tudo de mim para resolver aquela situação. Mas aí eu me lembrei que eu sou falha, que eu sou humana. Aí eu disse a ela, mas faz o seguinte, segunda-feira, manda uma mensagem para mim e me lembra. Porque é tanta coisa na minha cabeça que eu esqueço. Por mais que eu queira resolver, mas passa batida, eu esqueço. E também é bom que você me lembre e eu falo para você como é que está o processo. Mas me lembra. E nós achamos que com Deus acontece da mesma forma. Nós achamos que por algum momento o Senhor, Ele pode estar desatento. Mas aqui a palavra de Deus, de uma maneira tão profunda e tão linda, ela faz uma comparação aqui. Ela faz uma comparação com o maior amor dessa terra. E a gente só sabe o que é o amor de mãe quando a gente se torna mãe. Porque quando eu era pequenininha, eu achava que eu amava a minha mãe. E eu achava que esse era o maior amor. Melhor achava que eu amava a minha mãe? Não, lógico, eu amo a minha mãe. Mas eu achava que o amor que eu tinha pela minha mãe era o amor maior da terra. Porque filho tem um apego à mãe. Eu, quando criança, tinha pesadelos terríveis. Eu assistia a um filmezinho chamado Dumbo, do elefantinho voador. Que acontecia alguma coisa lá, a mãe dele ficava furiosa e prendiam a mãe do Dumbo, a elefantinha lá, fêmea. E ela ficava dentro de uma prisão e o Dumbo ficava sozinho. Meu Deus, eu passei minha infância assistindo esse desenho. E eu tinha pesadelos horríveis que alguém levava a minha mãe, que a polícia levava a minha mãe. E eu tinha um amor tão grande, eu ficava chorando quando ia para a escola. Meu Deus, minha mãe é o amor maior da minha vida. Mas aí a gente só descobre que a gente ama de verdade quando a gente se torna mãe. Quando a gente gera, vê aquela coisinha pequenininha chegar no nosso braço, totalmente dependente da gente. Quando a gente amamenta, quando a gente cuida para não machucar, para não ter assaduras, para dar o melhor. A gente trabalha, se esforça. Não é verdade? Não é assim? Ah, meu Deus. Ai de quem mexer com o menino da gente. Ai de quem fizer alguma coisa. A gente vai para a frente de uma bala. A gente entra dentro de um rio e se agarra num crocodilo. Mas não mexa com os nossos filhos. Ai Deus pega assim, deixa eu fazer uma coisa para você entender. Para você entender como é um pouquinho do meu amor. Porque a nossa mente humana limitada, ela não consegue alcançar a grandeza do amor de Deus. Por isso que Deus usa de comparações nas Sagradas Escrituras, para que nós, tão frágeis, possamos alcançar um pouco do entendimento do que Ele quer falar para a gente. Ai Ele faz assim, olha. Não tem a mãe? Gente, a coisa mais difícil do mundo é a mãe esquecer do seu filho. Quando eu saio com a Alicinha, eu vou no mercado com ela. Filha, fica aqui. Às vezes eu acho que eu sou até neurótica. Fica aqui do meu lado. Vem cá, se eu puder eu boto dentro do carrinho para eu ficar de olho. Mas tem horas que a gente acontece. Opa, cadê? Vem para cá. Está lá assim em teto com alguma coisa? Esquece. E nós vemos casos terríveis, trágicos demais. De mães que se esqueceram de crianças dentro do carro. Criancinhas, bebezinhos que vieram a óbito, no calor, no sol escaldante, morrem ali dentro do carro. Por quê? Porque a mãe mudou a rotina, ia levar para a creche, mas antes ela passava em um lugar e tal. E a mente dela dá aquele apagão, esquece, desliga o carro, vai embora e deixa a criança ali dentro do bebê conforto. Quem sou eu para julgar? Aquela mãe ali já vai passar o resto da vida dela sofrendo com aquela história. Olha, quem sou eu para dizer como é que uma mãe esquece do filho? Esquece. Porque a gente precisa ter cuidado, muito cuidado. E organizar a nossa mente e buscar as melhores alternativas disso não acontecer com a gente. Mas é fato que nós esquecemos. Esquecemos. A Bíblia nos fala que o amor está esfriando e a gente sabe que muitas mulheres hoje já optam por tirar o seu filho já no ventre. Mulheres que não só são a favor do aborto, mas militam para que outras mulheres tenham a opção de escolher em prosseguir com a gestação. O amor se esfriando. Mas ainda assim o Senhor, ele olha para a mulher, para a mãe e diz, esse é o maior amor da terra. E não há amor parecido que eu possa comparar com o meu. Então deixa para que os seres humanos possam entender um pouquinho. Eu quero comparar com o amor da mãe. E ele diz assim, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Aí ele diz assim, ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Ele mostra que existe uma fragilidade no ser humano, que o maior amor dessa terra pode sim falhar. Que a mãe pode sim esquecer do seu filho. Mas o dele jamais. Olha, Deus está falando com você e dizendo, eu te amo mais que a tua mãe. Eu te amo mais do que você ama seus filhos. O meu amor é superior. Você se esquece das pessoas. Você pode até se esquecer dos seus filhos. Mas eu não me esqueço de você. Você é meu filho amado. No meu amor não há falhas. No meu amor não há esquecimento. No meu amor não há limitações. O meu amor é perfeito. E assim como um pai, como uma mãe, olha para as dificuldades dos seus filhos, olha para as faltas. E trabalha em prol dos problemas dos seus filhos. O Senhor diz a você nessa manhã, filha, filho, eu estou trabalhando por você. Quando o filho passa por alguma dificuldade, qualquer que seja, o que é que a mãe faz? A mãe, ela vive em função dos filhos. Viva em função, vive para resolver. Mesmo as mães que têm uma vida profissional lá fora. Hoje eu estou como deputada federal, eu viajo para Brasília toda semana. Mas o dia todo eu estou vivendo em prol das minhas filhas para cuidar delas, para auxiliá-las, para ensiná-las a amar Jesus, para ensiná-las a ser pessoas de bem. Para não deixar que elas sofram, embora algumas vezes é necessário que elas passem por processos de frustrações, de decepções e de sofrimento. E algumas vezes eu preciso ficar calada. Algumas vezes eu preciso fingir que nada está acontecendo. Algumas vezes eu preciso ficar em silêncio para que elas aprendam. Com Deus não é diferente? Quem sabe hoje você está enfrentando uma frustração, uma decepção e Deus permanece em silêncio com você. Parece que Deus lhe deu as costas. Parece que Deus está envolvido em problemas maiores do mundo que se esqueceu do seu. Mas hoje Deus fala ao seu coração e Ele diz assim, eu estou vendo tudo. Eu estou olhando a tua causa. Eu estou trabalhando por você ainda que calado. Eu estou observando a tua situação ainda que eu pareça demorado em resolver. Filha, descansa em mim. Descansa no meu zelo. Descansa no meu amor. Descansa no meu cuidado. Descansa na minha proteção. Porque eu não me esqueci de você, diz o Senhor. Eu não me esqueci de você, diz o Senhor. Ainda que esta ou a mãe se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. A Bíblia me conta aqui, no livro de Isaías, que o povo de Israel estava dizendo lá no seu coração. O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Ah, tem muita gente que me ouve agora que está enfrentando uma crise financeira terrível. E quem sabe no seu coração, até mesmo em palavras, verbalizou isso aqui que eu acabei de ler. O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Quem sabe alguém disse assim, eu não tenho motivos para sorrir. Eu não tenho motivos para agradecer. Era assim que estava o povo de Israel. Ei, você não recebeu sua cura ainda? Já agradeça de hoje. Vai fazendo aí a lista do seu culto em ação de graças, em nome de Jesus. Coloca nome por nome das pessoas que você vai convidar. Em nome de Jesus. E isso me faz recordar de um momento na minha vida em que eu estive dentro de um hospital por 40 dias, logo quando a minha Maria Alice nasceu. E fiquei ali entre a vida e a morte. Minha mãe que cuidou da minha filhinha. Quem me conhece e acompanhou a minha história, há sete anos atrás, quase oito, sabe a luta que eu passei. E teve gente que acreditava já que eu ia me encontrar com Jesus face a face. Mas eu me lembro, amado e amada do Senhor, que em meio à saudade das minhas filhas, que em meio à dor, da incerteza do que ia acontecer dali para frente, eu peguei e comecei a fazer uma lista das pessoas que eu ia convidar para o meu culto em ação de graças. Para as pessoas que eu ia convidar para contar a minha vitória. E eu fiz aquilo com muita fé e com muita graça. E eu não fiz quando eu vi os exames melhorarem. E eu não fiz quando a febre passou, a febre que me acompanhou por quase um mês. Todos os dias eu tinha febre. Eu não fiz quando eu parei de sentir dor, não. Eu não fiz no dia em que o médico entrou no quarto e disse, Clarissa, teu exame deu uma melhora. Tinha um exame que eu fazia de dois em dois dias. Da minha taxa de infecção, que mostrava se estava alto. E cada dia aumentava. Não, eu não fiz. Nada indicava. E se alguém, nada indicava melhora. E se alguém olhasse para mim e me visse fazendo uma lista Para contar que eu tinha vencido. Diria que aquilo é uma louca, aquilo é uma doida. Como é que ela está fazendo uma lista de algo que ela não pode ver E que nada aconteceu ainda favorável. Mas eu fiz. E eu convidei todas as pessoas que estavam ali naquela lista. Isso é fé. Isso também não significa que eu ajo dessa maneira Em todas as circunstâncias da minha vida. Algumas vezes a gente baixa a cabeça. Algumas vezes a gente se entristece. Algumas vezes sim, a gente falha para com Deus. Mas eu posso usar esse momento da minha vida Como um momento de fé. E Deus me deu vitória. E eu convidei as pessoas. E eu fiz o meu culto. E Deus me abençoou. Meu amado, minha amada. Deus não te desampara. Já me desamparou o Senhor. O Senhor se esqueceu de mim. E o povo ali de Israel no seu coração. Aleluia. Aleluia. Mas olha que coisa linda. Nos prova a palavra de Deus. E eu quero finalizar lindo aqui o Salmo 139 com você. Para a gente orar. Para a gente falar com o nosso Deus. Senhor. Deixa eu te mostrar aqui que Deus não esquece de você. Que Deus não te perde de vista. Ei! Deus não te perde de vista. Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha aqui. O Salmo escrito pelo Rei Davi. Tu sabes o meu assentar. Tu sabes o meu assentar. E o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha que coisa linda. Olha o amor de mãe aqui. De saber o que é que o filho está pensando de longe, né? O que é que você está precisando, meu filho? Mãe, nem falei nada. O salmista diz. De longe entende os meus pensamentos. Eu não preciso falar. Porque as vezes eu falo até umas bobagens. Eu falo o que eu nem queria falar. E eu sou mal interpretada pelas pessoas. Mas Deus, o meu pensamento, Ele entende de longe. Cercas o meu andar. E o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Talvez na sua Bíblia, se você acompanha no Salmo 139. Esteja assim. Ainda a palavra não me chegou à boca. E tu já sabes, Senhor. Ou seja, antes de você falar, Deus já sabe o que você vai falar. Tu me cercas por trás e por diante. E puseste sobre mim a tua mão. Meu irmão, onde você vai? Você está cercado. Você está cercado pelo infinito, pelo grande amor de Deus. E a mão dEle está assim, ó, sobre você. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Tão alta que eu não a posso atingir. Ou seja, eu não consigo compreender como é que isso acontece. Não entra na minha mente, na sua plenitude, na grandeza de como tudo acontece, nos detalhes. Mas acontece. Eu não posso entender, mas eu sei que é assim. E eu creio pela fé. Aí o salmista, ele pergunta ao Senhor no verso 7. Para onde mirei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Ou seja, onde é que eu me escondo de Deus? Eu não posso me esconder dEle. Verso 8. Se subir aos céus, tu lá estás. Se eu for lá no inferno, lá estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar lá nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará. E a tua destra, a tua mão direita, me sustentará. Aleluia. Aleluia. Aí lá no 14, ele diz, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que o salmista estava ciente, ele tinha uma convicção terrível. De que Deus sabia de tudo, podia todas as coisas, que estava em todos os lugares. Aí eu pergunto a você, será que Deus te esqueceu? Deus disse para o povo de Israel aqui, pode uma mãe esquecer do seu filho que cria? Mas ainda que essa se esquecesse dele, eu não esquecerei de ti. Ele diz lá em Isaías no capítulo 59, o versículo de número 16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Aleluia. Aleluia. Aleluia.